Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Chelsea X Aston Villa. Onde assistir TV ao vivo, programação, provável escalação, últimas notícias e previsões Chelsea e Aston Villa se enfrentam neste sábado pela 29ª rodada da Premier League. As duas equipes estão no meio da tabela, décimo e décimo primeiro respectivamente, empatadas com 38 pontos. Chelsea FC 31 de março de 2023. Os Blues retornam ao campeonato inglês com posto médico completo após nomeação da FIFA Armando Broja e Thiago Silva, não jogarão contra os Villians. Além disso, algumas dúvidas sobre o elenco. Caia Vertis, Reyes e James, Maison Monte, Pierre Emerick Aubameyang, Ryan Sterling, Eduard Mendy, Wesley Fofana e Cesar Azbilicueta provável escalação para Chelsea X Aston Villaquepa, Badiasili, Koulibawi, Cucurella, James, Fernandes, Kovacic, Xiuel, Mudric, Avertis, Felix Notícias do Aston Villa Emery. Nós ainda estamos em décimo primeiro, mas estamos muito perto com os mesmos pontos do Chelsea. Foi um bom momento para nós, e podemos ser positivos, e ganhar confiança. 2023 o Nye Emery, não tem motivos para mudar o elenco dos Villians. Oli Watkins quer, se tornar o primeiro jogador na história do Aston Villa marcar em cinco jogos consecutivos fora de casa na Premier Leag, mas ele ficou cinco vezes sem marcar contra o Chelsea. Bobakar Kamara e Leander Dendonker podem voltar ao time. Provável escalação para Aston Villa X Chelsea Martinez, Young, Consa, Mingues, Moreno, Nkijin, Luiz, Bailei, Buendia, Hansei, Watkins. Prognóstico Chelsea X Aston Villa A partida entre Chelsea e Aston Villa em Stanford Bridge deve ser equilibrada. Os Blues estão lutando contra muitas lesões em sua equipe, enquanto os Villians tiveram uma boa sequência sob o comando de Emery, marcando muitos gols fora de casa.